Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira Animania e eu, mais uma vez, estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o vestido de noiva casando uma princesa, que é esse aqui, ó. Olha só que lindo que é esse vestido. Olha só, gente. Que maravilhoso que é esse vestido. Então, hoje a gente vai estar fazendo esse vestido aqui, casando uma princesa. Olha a Grinalda, né? Olha os detalhes desse vestido, gente. Olha os detalhes. Olha a manga desse vestido. Então, é um vestido muito lindo, muito, muito lindo. Esse vestido aqui é o nosso quarto vídeo do mês das noivas, pra gente dar continuidade ao nosso mês das noivas. Nós estamos no mês das noivas, mês de maio, mês das noivas, mês das mães. Então, a gente vai estar ensinando pra vocês, pra fazer esse vestido aqui, esse vestidinho aqui. Olha só o charme que é esses vestidos. É um charme e não é muito difícil de fazer, não, gente. É bem facinho de fazer e rapidinho, tá bom? Vamos lá fazer o nosso vestido, então. Mas, antes, eu gostaria de estar pedindo pra vocês que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. E ative o sininho pra receber todas as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado, ok? E também compartilhe o nosso vídeo. Assim, você estará nos ajudando a divulgar o nosso trabalho. E você que chegou aqui agora, não conhece o nosso trabalho, faça um tour pelo nosso canal, ok? Nós vai em vídeo, a gente tem muitos vídeos ali. Tem vídeo de fantasias, de cama, de roupas quentinhas, de roupas pra menino, pra menina, de roupa de páscoa, de roupa pro verão, mais fresquinhas. Então, vai aí em nossos vídeos aí e faz um tour aí, eu tenho certeza que você vai gostar, ok? E se não é inscrito, aproveita e se inscreve, tá bom, gente? Não esquece de ativar o sininho, assim você será notificado quando eu fizer vídeo novo. E também, pessoal, falar do nosso grupo online. Se você não participa do nosso grupo online, venha participar com a gente. Como funciona o grupo online? Você paga R$35,00 a primeira parcela e depois R$15,00 todo mês. Mas todo mês, eu disponibilizo um modelo diferente, um modelo com todos os tamanhos lá. Fica em arquivos, lá no grupo do Facebook, em arquivos. Fica lá no grupo do Facebook, um grupo secreto, só pra quem participa do nosso grupo online. Fica em arquivos, você vai lá, você vai ter uma imensidade de molde em todos os tamanhos. Nós estamos com mais de 20 moldes lá disponível. Você pagando R$35,00, me manda o comprovante, eu já te adiciono lá e você já pode baixar todos aqueles moldes que estão lá. Então, vale muito a pena, gente. Vale muito. Se você quiser entrar, é só você ir aqui na descrição desse vídeo. E no meu WhatsApp, me chama. Ou no meu Facebook, tem toda a descrição aqui embaixo. No meu Facebook inbox, você me chama. Diz, Sheila, eu quero participar do grupo online. E eu vou estar te dando todas as informações. Ok, gente? Vale muito a pena. Tá bom, gente? Então, vamos lá fazer a nossa peça. Vamos lá fazer a nossa peça. O nosso vestido de noiva. Ok? Olha aí, esse bebê que está aparecendo aí, vestido. O nosso vestidinho da Animania. É o nosso molde da Animania. Esse bebê que está aparecendo aí, a nossa Morgana. A nossa Top Morgana. É a bebê da nossa amiga Marli Santos. Olha só que linda que está a nossa menina, Morgana. Então, gente. Olha só que maravilha. Eu vou estar disponibilizando esse molde lá no grupo Animania Pet. Tá? A descrição desse grupo está aqui embaixo. Eu vou estar disponibilizando esse molde lá. Assim que o nosso canal atingir 1.500 inscritos, eu vou estar disponibilizando esse molde para vocês lá. Para vocês fazerem esta peça. Ok? Estarei disponibilizando lá para vocês. Assim que nós conseguir atingir 1.500 inscritos aqui no nosso canal. Ok, gente? Então, vamos lá fazer a nossa peça. Vamos lá fazer a nossa peça, então. Mas antes, roda a vinheta. Então, tá aqui. Os materiais que nós vamos usar para o nosso vestido de noiva. Nosso segundo vestido de noiva. Esse é o nosso quarto molde do mês das noivas. Tá aqui o material que a gente vai usar para esse vestido. Que o nome é Casando Uma Princesa. Tá? É um vestido lindo, maravilhoso. Vocês já viram no início do vídeo. Então, vamos aos materiais. Os moldes, né? Que eu já vou mostrar para vocês um a um. Mas vou mostrar para vocês o que a gente vai usar de flores, de... Os acessórios antes, tá? Então, eu comprei essas flores aqui por metro. Paguei R$16,00 o metro. Isso aqui você vai usar para fazer ou colocar no vestido. Fazer a prique no vestido, para deixar o vestido mais incrementado. E na grinalda também, né? Caso você não queira gastar com isso aqui. Você pode estar fazendo as florzinhas com o mesmo tecido do vestido. Para a grinalda. E aquela flor que vai no meio do vestido. Olha só que linda que ficou. Se quiserem que eu faça o vídeo mostrando como fazer a flor. É só comentar aqui embaixo. Chega, faz a flor para a gente. Eu faço um vídeo só fazendo as flores, tá? Então, eu fiz as flores e essas flores com o mesmo material do vestido, ok? Aí, você vai precisar, então, das flores. Ou as flores compradas, como eu mostrei para vocês ali. Por metro, tem de todo tamanho, tá, gente? Ou fazer uma flor grande e duas flores pequenas assim. Duas ou três flores menores assim, tá bom? E os botõezinhos. Os botões Rita, né? Para a gente colocar para estar fechando o nosso vestido. Você vai precisar de botõezinhos, tá bom? E vamos aos moldes, então, né? Moldes Animania, tá? Esse molde, quando o nosso canal chegar a 1.500 inscritos, eu vou estar disponibilizando no nosso grupo a Animania Pet Molde. Um tamanho, esse tamanho, três aqui, eu vou estar disponibilizando lá, tá? Quando o molde vai para o grupo Animania Pet Molde, vocês correm e baixem. Porque o molde não fica lá direto, tá? Não fica lá para sempre. Ele é retirado, tem um tempo de validar, tem um tempo limitado. Ele é retirado para pôr outro molde, tá? Lá você, nesse grupo, você não paga nada. É um grupo grátis, porém, os moldes que vão para lá é mediante as metas cumpridas aqui no canal, tá bom? E lá você não paga nada. Os nossos moldes são proibidos de compartilhar. Os moldes, tá, gente? A peça que você faz com os moldes, você pode vender, você pode compartilhar, você pode tirar foto, você pode fazer o que quiser. Pode doar, você faz o que quiser. Mas o molde, o PDF, mandar por e-mail, por WhatsApp, o PDF, o arquivo de PDF é proibido. E o papel de PDF, tipo, ah, eu não posso compartilhar, mas eu vou imprimir e dar para minha amiga. Não pode, tá? Isso não pode. O nosso molde, todos eles têm direitos autorais, tá? E se você fizer isso, você vai estar infringindo uma lei, né? Se você tem dúvida, você vai lá e verifica o que que é direitos autorais, ok? Então, vamos lá ao nosso molde de hoje, que é Casando uma Princesa. Isso aqui é a gola, tá, gente? Isso aqui é a gola. Ó, a gente vai usar cetim, tá? A gente vai estar usando, tá? Você vai talhar duas vezes, tá? No cetim, a gola. Essa aqui é as mangas. Eu fiz no cetim, você pode também estar fazendo com o barradinho, pode estar fazendo com outro tecido, né? Pode estar fazendo nesse tecido que a gente vai fazer a parte de cima do vestido, né? Mas eu fiz também de cetim, tá? Quatro vezes as mangas, tá? As saias, essa é a saia 1, de cetim, duas vezes, tá? Dobrada. Saia 2, cetim, duas vezes dobrada, tá? Esse aqui é o saiote. O saiote, você não precisa estar usando cetim, você pode estar usando outro tecido leve, tá? Por quê? Porque ele vai as sainhas franzidas em cima dele, pra costurar em cima dele, pra dar uma armação legal pro teu vestido. Se você não quiser fazer o saiote, fica a teu critério. Eu acho legal, tá? Eu já ensinei no outro vestido como faz esse saiote aqui. Então, esse aqui é o nosso saiote, você talha uma vez dobrada. E essa aqui é as sainhas que vão no saiote, tá? Você vai talhar quatro vezes dobrada, tá? Então, vamos ao corpo. Frente. Não precisa ser cetim, se você tiver outro tecido, tem que ser um tecido leve. Você talha num tecido mais leve. Mas, aqui eu fiz no cetim. Duas vezes no cetim, a partir da frente. E duas vezes aqui no bordado, tá? O meu bordado, ele já tem o cetim. Ó, eu já comprei ele com o cetim. Caso não tenha, o bordado não tenha o cetim junto, você pode estar talhando mais uma vez, pra daí aplicar o bordado certinho, tá? Mas, aqui eu talei duas vezes no bordado e duas vezes no cetim, tá? Parte das costas. Aqui, eu talei uma vez no cetim, uma vez no bordado. Dobrado, tá? Aqui, eu talei duas vezes no bordado aqui, pra mim fazer as... Pra mim fazer os lacinhos que vai do lado, tá? Então, esse molde aqui não tem no... No molde de vocês não vai ter. Mas, é bem fácil fazer, só um quadrado. Você talha quatro vezes o quadrado, ou se não, um retângulo assim. Pra você dobrar. E daí, dois filetes pra você tá fazendo o lacinho, tá? No bordado. Parte da grinalda. Bonezinho. Eu não talhei a aba do boné, porque esse modelo eu gosto de fazer sem a aba, mas no molde tem a aba também. Se você quiser fazer com a aba, beleza, tá? Tá? É a mesma coisa daquele outro... Nosso... Outro modelo. É a mesma coisa do outro modelo que eu fiz o vídeo aqui. Então, esse molde aqui você vai talhar duas vezes, tá? Dobrado aqui. A grinalda, né? A grinalda você pode talhar quantas vezes você quiser no tule. Quanto mais, mais bonito, tá? Eu talho duas vezes no tule e uma vez no bordado, né? Na renda. Uma vez na renda. Eu sempre coloco duas vezes no tule e uma vez na renda, tá bom? Então, esses aqui são os nossos moldes que nós vamos precisar pra fazer o nosso vestido casando uma princesa. Nosso vestido de noiva. É o nosso segundo vestido do canal, nosso segundo vestido de noiva do canal, ok? Mas já é o nosso quarto molde do mês das noivas. Vamos lá fazer a nossa peça, então. Primeiramente, a gente vai até na overlock pra juntar essas saias. São duas saias, né? Cada uma. Então, a gente vai juntar no avesso uma saia com a outra. Na overlock eu faço isso, tá? Gente, você pode tá fazendo na reta também. As duas saias na overlock. Já venho pra mostrar pra vocês como ficou. A gente também vai tá aproveitando na overlock e passando uma costura aqui. Isso tudo pra adiantar pro nosso vídeo não ficar muito longo. Mas você pode tá entrando aqui me perguntando. Sheila, como você fez isso? Que eu faço um vídeo só para você. Mas eu acho que não é a necessidade, né? São todos espertos. Você vai conseguir visualizar o que eu fiz aqui. Então, aqui a gente vai passar uma costura aqui, ó. Eu vou na overlock passar uma costura aqui, tá, gente? Aqui. Pra daí virar e pregar na peça, ok? Então, isso a gente vai fazer na overlock também. O que mais a gente vai fazer na overlock? Vai juntar as mangas, tá? Vai juntar as manguinhas. A gente vai juntar as mangas. Então, você vai passar uma costura aqui, aqui e aqui. Vai deixar essa parte aqui livre, porque você vai virar a peça. Vai deixar essa parte livre pra nós pregar na peça. Entenderam? E daí vamos pre-espontar e daí vamos pregar na peça aqui. Frente na frente, costas nas costas. Mas eu vou juntar na overlock essas partes aqui, tá bom? Já trago pra vocês também, mostrando como ficou. O que mais nós vamos fazer na overlock? Nós vamos passar uma costura aqui só pra dar limpeza. No saiote. Só pra dar limpeza, né? A gente vai passar uma costura só pra dar limpeza na overlock, tá bom? E com as saias do saiote, nós vamos franzir elas. Eu já ensinei como que é que franze na overlock. Eu vou lá franzir elas também, trago pra mostrar pra vocês como ficou. E depois, só falta a nossa frente e as nossas costas e montar a nossa peça. Isso aqui, a gente vai fazer aqui na reta. Vamos montar as peças aqui na reta. Frente e costas, tudo aqui na reta. Ok? Já venho da overlock com tudo que eu fiz na overlock, mostrando pra vocês como ficou. Então, tá aqui. Pronta, né? Saia dois. Vamos virar no direito. Já pregamos uma na outra, ó. Tão vendo aqui? Agora, a gente vai virar no direito. Saia dois. Pronto. Agora, a gente vai franzir aqui. Vamos dar uma leve franzida, porque ela já é cortada em godê. Então, a gente vai dar uma leve franzida, ok? Na overlock também, gente. Tem vídeo aqui mostrando como franzir na overlock. É só vocês irem em vídeos, que vocês vão achar. Aqui tá a saia um, tá? Saia um. Vamos virar no direito também. Aqui. Vamos lá. Na overlock também dá uma leve franzida aqui. Na boca dela aqui. Uma leve franzida, porque ela já é cortada em godê. Uma leve franzida. Sempre que a saia for cortada em godê, você não franze muito. Aqui está a nossa gola. Eu já passei no overlock, já juntei as duas peças, tá? Vamos deixar aqui, que a gente vai entregar na peça mais tarde. Vou deixar aqui. Aqui está a nossa manga. Também, já passei no overlock aqui. Ó, como eu expliquei pra vocês. Aqui, aqui e aqui. Fechei, né? Juntei as duas peças. E aqui, eu passei um overlock aqui pra juntar, pra ficar mais fácil depois pra pregar. Aí, ficou assim. Lembrando que a nossa peça, a nossa manga, ela tem frente e costas, gente. Frente e costas, ó. Parte mais bicuda é frente. Parte menos bicuda é costas. Se você tem dúvida, você coloca o teu molde em cima da manga pra tirar teima, tá? Assim, você tira a teima. Parte mais bicuda, frente. Parte menos bicuda, costas. Ok? Então, essas são as nossas mangas. Agora, a gente vai pré-espontar, como a gente vai fazer com a gola também. A gente vai pré-espontar. Deixa ali, pra depois de pré-espontar e juntar com a peça. Pregar na peça. Aqui tá o nosso saiote. A gente fez uma limpeza aqui, debaixo, né? No overlock. Tá aqui o nosso saiote. A gente vai começar com ele também. Ó, o nosso saiote. E aqui está as nossas saias franzidas. Que é essa aqui, ó. Filete do saiote. Já estão aqui, ó. Franzidas. No tule. Franzidas as quatro. Tá aqui. Franzida. Reserva ali que a gente vai começar com eles. Agora, a gente vai lá no overlock de novo e vamos franzir essas duas saias. Saia um e a saia dois. Dá aquele leve, leve franzida nas duas. Porque as duas vão ficar assim, ó. Né? Então, vamos dar uma leve franzida nas duas saias. Vamos lá, então. Lembrando que tem vídeo aqui, tá, gente? Vai na galeria de vídeo e olhe lá. Tem vídeo aqui mostrando como franzir no overlock, ok? Aqui está a saia. Franzida, tá? Já tá franzida as duas saias. Bora. Leve franzida. Vocês estão vendo, né? Agora, vamos reservar essas aqui. Vamos reservar e vamos fazer o saiote, tá bom? Agora, vamos pregar as saias, fazer o saiote. Vamos pregar as saias de tule. Aqui, gente, ó. Eu já ensinei no outro vídeo como faz, né? Então, vocês já devem saber. A gente vai pregando aqui, tá bom? A gente vai pregando aqui, ó. Uma a uma, tá? Fazendo esse círculo aqui. Pra dar volume, tá bom? Vamos fazer, então. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Olha só como ficou, ficou assim. Agora, a gente vai pegar o outro aqui, ó. Pegar o outro aqui. Fazendo o mesmo... Mesmo arco. Tá vendo? Ó. Vai ficar armado isso, tá, gente? Então, vamos pregar o outro. Ó. Vai aqui daí. Tá? Vamos lá, então. Tá? Tchau. Segundo, já tá pregado. Agora, vamos pregar o terceiro. Aqui também. Ó. Pegar o terceiro aqui. Tá bom? Vamos lá, então. Tchau, tchau, tchau. O terceiro já colocado. Agora, nós vamos colocar o último, o quarto aqui. Ó, o volume que vai dar essa saia, gente. Dá um volume muito show de bola. Então, tá aqui o nosso saiote pronto. É só o volume que vai dar. Agora, a gente vai até no overlock e vai dar uma leve franzida aqui também, porque ela já tá em... Cortada, ela já é talhada, já é feito o molde, já é de saia godê. Então, a gente vai dar uma leve franzida aqui, ok? Vamos até o overlock e já voltamos. Então, tá aqui. Uma leve franzida, ela ficou assim. Agora, a gente vai juntar as saias. Vamos pegar aquelas duas saias, saia 1 e saia 2. Que a gente deu a leve franzida, que a gente deu a leve franzida e vamos juntar as saias. Vamos juntar primeiro a saia 2. Primeiro a saia 2. Vamos colocar em cima. Vamos juntar com a saia... Com o saiote, tá? E depois a gente vai pegar a saia 1 e colocar com a... Juntar com as duas. Vai ficar mais ou menos assim. Olha só que lindo que vai ficar. Vamos lá, então. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa ficou assim, agora a gente vai colocar a outra em cima, que é a pequena, que é a saia 2, a saia 1. A gente vai colocar a saia 1, acha o meio das saias, acha o meio, coloca o alfinete, vamos lá, acha o meio, aqui é o meio. Acha o meio dessa aqui, aqui é o meio. Acha o meio com o meio, vamos prender com o alfinete, pra não sair do lugar, e agora vamos colocar a saia no lugar. Acha o meio. Acha o meio. o processo ficaram assim depois a gente vai vir com a costura aqui nem vou ensinar vocês para deixar franzidinha aqui por enquanto com as reserva tá deixei reservado e vamos responder as mandas vamos contar aqui 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 tá e aí Manga pré-espontada, reserva também. Agora, vamos pré-espontar a gola. São pré-espontos aqui, tá bom? Gola pré-espontada, reserva também. Agora, vamos fazer o laço. Aqui eu estarei um retângulo, tá? Um retângulo de 23 por 11, 23 por 11, tá? Dois retângulos, um de 23 por 11, eu talhei, de renda, tá? Lembrando que a minha renda, ela já é acetinada, tá bom? Aí, a gente vai dobrar assim e vai fazer os dois lacinhos que vai no lado. Vai cortar os biquinhos. Cortou os biquinhos, corta, faz um pique no meio. Pique no meio, vira o lacinho. Virou, ele ficou assim, ó, um quadrado, tá? Aí, você vai pegar um filete, vai dobrar duas vezes. Filete dobrado. Vou passar uma costura aqui, ó. Nosso laço tá pronto. Depois, a gente vai pregar na saia. Aí, você vai... Pode colocar o mesmo brilho que você vai colocar nas florzinhas, ó. Vai ficar lindo, ok? É isso, vou fazer o outro laço agora. Tá aqui, ó. Os dois laços prontinho. Reserva, tá? E agora, vamos começar no corpo. Pegamos a frente da parte de cetim. Deixamos a parte... A outra parte de lado. Pegamos as costas da parte de cetim. Deixamos a parte de renda ali. E vamos... Fazer a parte aqui. Tá? Vamos pegar os ombros. Ombro do forro pregado. Se você tem overlock, você passa um overlock, porque o cetim ele desfia, né? Se você não tem, você passa uma zigue-zague, ok? Vou passar um overlock. Passado o overlock no cetim, reserva ele ali. Reserva essa parte aqui. Agora, vamos montar a peça bordada aqui. Agora, vamos montar esta peça aqui. Peça principal. Ombros, tá? Vamos pegar os ombros. Mesma coisa, se tu não tem overlock, passam a zigue-zague, tá? Pra dar acabamento. Aqui passado o overlock e a zigue-zague, a gente vai pregar a agola, tá? Que vai pregar a agola. Então, você vai achar o meio da peça. Achando o meio da peça, você faz um pique. Vai achar o meio da agola. Achou o meio da agola, faz um pique bem pequeno, tá? E, pique com pique, bora pregar a peça. Aqui no pique, se você quiser já colocar um alfinete, por como a gente tá trabalhando com o cetim, ele sai muito, ele mexe muito do lugar. Então, o bom já é prevenir. Coloca um alfinetezinho ali, que daí ele não sai do lugar, ok? Ok? Então, tá aqui a gola pregada. Agora, vamos pregar as mangas aqui. Lembra que as mangas têm frente e costa, tá? Então, frente é essa parte mais bicuda aqui, costa é a parte mais arredondada, né? Então, frente é aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o meio dele, o meio da manga, tá? O certo até é você fazer um piquezinho. Então, meio da manga, faz um piquezinho. E você sabe que esse pique, ele tem que ir aqui, nessa costura, tá? Nessa costura tem que ir o pique. Respeita frente e costa. Frente, a parte mais bicuda, tá? Então, respeita frente e costa. Então, aqui, frente aqui, meio aqui, a nossa manga. Já coloca um alfinete aqui também, tá? Pra não mexer na nossa manga aqui. Ó. Coloca um alfinete aqui também. Já vamos preparar a outra. Ó. Meio. Frente. Costa. Né? Se tem dúvida, olha aqui no molde. Essa parte aqui é frente. Sempre a parte mais bicuda é frente. Então, aqui tá o meio. A gente, que é frente, meio. Frente, costa. Frente, costa. Vamos pregar as mangas. Deu pra entender, pessoal? Caso fique alguma dúvida, pode vir perguntar pra mim. Ok? Ok? Ok. Olha só como ficou. Mesma coisa com a outra, tá, gente? Tá? Então, ficou assim. Nessas manguinhas aqui, nós vamos colocar um barradinho aqui, ó. Tá? Essa peça, ela é muito chique. Então, nós vamos colocar aqui também, tá? Bom, agora, o que que a gente vai fazer? Agora, a gente vai pegar o forro. Agora, a gente vai pegar o forro. E vai costurar daqui, aqui, até aqui. E pregar aqui, nas mangas. Só. E daí, virar. Ok? Ok? Aqui, costura com costura, tá? Aqui, costura do ombro, costura do ombro. Aqui, costura do ombro. Aqui, costura do ombro. E agora, a gente vai costura do ombro. E agora, a gente vai costurar aqui, tá? A cava aqui. Desde a cava aqui, e vamos... Desde a cava da manga aqui, coloca a manga pra dentro, e vamos costurar a cava. Pra daí, a gente virar a peça, tá bom? Tá? E aí, ficou tudo costuradinho certinho. Ficou agora a outra parte, a mesma coisa. Costura com costura. E vamos costurar, vamos juntar. Agora, ficou assim. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai virar a peça. Que a gente deixou sem costurar essa parte aqui. Essa parte aqui. A gente costurou aqui, juntou por aqui. E nas cavas. Agora, a gente vai virar a peça, tá bom? Vira com cuidado, né? Aí, eu esqueci de falar pra vocês, mas é bom sempre dar um piquezinho. Principalmente, onde tem curvas. Dá uma picoteada. Ficou assim. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai juntar os lados aqui. A gente vai pegar aqui, tá? Ó, costura com costura, tá? Deixa eu mostrar melhor aqui pra vocês. Esse lado aqui. Com esse lado das costas. Lado da frente com o lado das costas. Costura com costura. Aqui no meio. Aqui. E aqui por dentro, a gente vai passar uma costura pra unir as duas. Ok? Ok? Vamos ver só como ficou esse lado já. Mesma coisa, a gente vai fazer com essa parte aqui, tá, gente? Mesma coisa. Parte branca com parte branca. Cetinho com cetinho. E renda com renda. E por dentro, vai passar uma costura juntando as duas. Costura com costura aqui sempre, tá? Tá? Ficou assim. Primeiro, vamos pegar a saia. Agora, nós vamos pregar as saias. Olha só como tá ficando a nossa peça. Agora, vamos pregar a nossa saia aqui. Tá aqui o nosso corpo. Ficou assim. Tudo embutidinho. Tudo... Falta pra espontar ainda, mas tá tudo embutido. Agora, nós vamos pregar a nossa saia aqui. Tá aqui as nossas saias. No avesso, assim, a gente vai pregar ela só nessa parte aqui. Essa parte aqui a gente vai deixar, tá? Depois a gente vai colocar pra dentro. E aqui na parte das costas, tá, gente? Aqui, ó. Colocando o alfinete. E aí Então, só nessa parte aqui. A gente já alfinetou. Agora, a gente vai passar uma costura, tá? De fora a fora aqui. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Então, tá aqui com a saia já, né? Já tá com as saias, agora a gente vai dar acabamento. Aqui, a gente vai pegar isso aqui, tá? Enfiar a saia tudo pra dentro, tá? Cuidar pra não pregar a saia junto, tá bom? Vamos ter que enfiar tudo pra dentro. Ó. E com todo o cuidado, nós vamos vir daqui até aqui, deixar apenas um buraco aqui no meio. Uma parte sem costurar pra gente virar a peça. Mas, temos que cuidar muito pra não pregar as saias junto, ok? Vamos lá, então. Costura com costura aqui, tá, gente? Ó. Aí, tu sai e volta de novo pra dar certinho a costura. Aqui é onde tu vai deixar o buraco pra você virar a peça. Cuida pra ver se a saia não tá sendo costurada junto, sempre arruma. Quanto maior a peça, mais fácil de fazer esse processo. Quanto menor, pior, tá? Só piora. Fechou o buraco aqui, você vira. Com cuidado pra não tá descosturando, rasgando a peça. Lembra que ele tá trabalhando com o cetim. E cetim é danado. Ficou assim. Agora, a gente vai pra esse pontar e aproveita e fecha esse buraco aqui, tá? E aí Tchau. Tanto aqui, fizemos um acabamento de trás e da frente. Agora, a gente vai fazer um pré-esponto por tudo, toda a peça. Vamos pré-espontar toda a peça. Cola, manga, tudo, ok? Ficou assim, agora a gente vai passar um pré-esponto aqui nas mangas, ok? Ficou assim, agora a gente vai passar um pré-esponto aqui nas mangas, ok? Ficou assim. Olha só na capa. Ao redor da capa, tá, gente? Olha só. Desespontou a capa da manga. Vamos desespontar a outra. Olha só. Olha só. Desespontou a capa da manga. Então, a nossa peça pré-espontada, tudo certo. Ficou assim. Agora, a gente vai pegar uma fita e a gente vai passar essa fita aqui, ó, tá? Passar aqui, pra depois a gente colocar a nossa, colar a nossa rosa aqui. Aí, vai ficar assim, assustido. Ó. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto